Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui visitando a comunidade quilombola de Furnas do Dionísio, também a escola, as ouvidas palmares, participamos de uma entrega de equipamentos da Secretaria de Educação, junto com o Secretário de Equipamentos, Mobiliário, Reforma, mas também conhecemos a cultura, a música, a produção de rapadura, de farinha que acontece aqui no Quilombo, também a parte turística, um local diferente, maravilhoso, importante para Mato Grosso do Sul. Eu quero dividir com vocês esse momento legal que a gente está vivendo aqui, para que vocês conheçam também esse local importante aqui em Jaraguari, próximo de Campo Grande, na comunidade Furnas do Dionísio. Mato Grosso do Sul.